Ilha 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 Carregado 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 Carregar Preparar 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 Horror 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 Gritar 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 Salário 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 Providenciar 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 Departamento 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 Unha Unha Nível 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 Ilha Ilha Carregar Carregar Preparar Preparar Horror Horror Gritar Gritar Salário Salário Providenciar Providenciar Departamento Departamento Nenhum Nenhum Nível Nível Arma 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 Pista 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 Ganho. Março. 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 Sete. 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 Lançar. 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 Derrota. 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 A faculdade. A faculdade. A faculdade. A faculdade. Queiloroso. 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 Decidir. 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 Arma. Arma. Vista. Vista. Ganho. Ganho. Março. Março. Sete. Sete. Lançar. Lançar. Derrota. Derrota. A faculdade. A faculdade. Quiloroso. 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 Decidir. Decidir. Ativo. 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 Real. 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 Pots. Pots. Pot Pot Dentro 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 Solteiro 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 Com um Moro Com um Moro Com um Moro Com um Moro Entirrar 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 Capitão 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 Batida 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 Enquanto 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 Ativo Ativo Real Real Pot 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 Dentro 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 Solteiro Solteiro Com 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 Moro Companies O Com Algo Com Com Rosso Batida Enquanto Enquanto Tender 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 Solgad 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 Névoa 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 Excelente 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 Morango 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 Produzir 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 Morango 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 exercício 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 corrigir 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 tender tender salgado salgado névoa névoa excelente excelente morango morango produzir produzir alvorcer alvorcer receoso receoso exercício 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 corrigir corrigir ataque 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 assim sendo assim sendo É sim sendo. É sim sendo. Batalha? 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 Tarefa? 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 Tosse? 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 Cruz? 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 Amulidade? Habilidade? 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 Debaixo? 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 Uniforme? 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 Todo? 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 Ataque? Ataque? É sim sendo. É sim sendo. Batalha? Batalha? Tarefa? 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 Tosse? Tosse? Cruz? Cruz? Sor sous Habilidade? Tarefa? Por que... Estudos? Todo Todo Conduzir 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 Filme 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 Vazo 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 Capaz 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 Soldado 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 Solto 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 Orgulhoso 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 Amedrontar 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 Clima 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 Exterior Experiego Exterior 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 Auster Reg Heath Conduzir Filme Filme Vazo Vazo Capaz Capaz Soldado Soldado Solto Solto Orgulhoso Orgulhoso Amedrontar Amedrontar Clima Clima Experiência Experiência Relaxar 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 Sombra 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 Proteger 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 Planeta 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 Alma 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 Tampa 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 Farinha 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 Cultura 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 Júnior 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 Arrumado 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 Relaxar Relaxar Sombra Sombra Proteger Proteger Planeta Planeta Alma Alma Tampa Tampa Farinha 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 Cultura Cultura Júnior 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 Arrumado 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 Montanha 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 Salto 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 Capítulo 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 Propriedade 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 Lindo 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 União 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 Guia 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 Abençoe 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 Grau 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 Local 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 Montanha Montanha Salto 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 Capítulo 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 Propriedade Lindo Lindo União União Guia Guia Abençoe Abençoe Grau Grau Local Local Grosso 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 Crescer 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 Duas Vezes Duas Vezes Duas Vezes Cru 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 Cru, dificilmente, 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 dificilmente. Dúzia, dúzia, dúzia. Dúzia, dúzia. Vista, 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 vista. Com, com. Com Com Piloto 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 Confundir 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 Grosso Grosso Crescer Crescer Duas vezes Duas vezes Cru Cru Dificilmente Dificilmente Strato Duzia 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 Vista 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 Com 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 Piloto Piloto Confundir Confundir Remédio 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 Medicum 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 Dor 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 Sentir 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 Movimento 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 Dividir 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 Estrutura 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 Fio 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 Sai 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 Unha 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 Reino Tской É Gear Dor, dor, sentir, sentir, movimento, movimento, dividir, dividir, estrutura, estrutura, fio, fio, sem, sei, unha, unha, onze, 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 nação, 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 gigante, 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 erro, 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 liberar, 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 importam, 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 querida, 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 marinha, 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 trilho, 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 possível, 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 onde, onde, nação, 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 gigante, 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 erro, erro, liberar, 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 importam, 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 querida, querida, marinha, 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 trilho, 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 possível, 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 juiz, 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 Relativo Reclamar 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 Conquistar 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 Desafio 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 Verdade 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 Suceder 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 Falso 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 Cibonete 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 Superfície 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 Juiz Juiz Relativo 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 Reclamar 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 Conquistar 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 Desafio 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 Verdade 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 Suceder 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 Falso 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 Cibonete 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 Superfície Superfície Semelhante 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 Vantagem 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 Além disso, além disso, tesouro, tesouro. Ansioso, 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 ansioso. Chão, chão, chão. Exército. 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 Repetido. 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 Mordida. 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 Preço. 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 Vantagem. Vantagem. Além disso, além disso, tesouro, tesouro. Pacer, ansioso. 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 Shão. Shão. Exército Exército Repetir Repetir Mordida Mordida Preço Preço Solta 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 Empresa 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 Subir 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 Interesse 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 Aceitar 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 Amizade 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 Partida 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 Compartilhar 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 Sociedade Militares 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 Solta Solta Empresa Empresa Subir Interesse Interesse Aceitar Aceitar Amizade Amizade Partida Partida Compartilhar Compartilhar Sociedade Militares 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 Tecnologia 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 Obedecer 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 Coção Coção Poção Poção Comunidade 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 Cerebro Cérebro 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 Perdoar 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 Objetivo 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 Médio 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 Sluitário 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 Culpa 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 Tecnologia Tecnologia Obedecer Obedecer Poção Poção Comunidade Comunidade Cérebro Cérebro Perdoar Perdoar Objetivo Objetivo Médio Solitário Solitário Culpa Culpa Examinar 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 Estranho 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 Comércio 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 Forma 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 Lógico 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 Seu 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 Consultório 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 Especial 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 Feliz Feliz Descobrir 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 Examinar Examinar Estranho Estranho Comércio Comércio Forma Lógico Lógico Céu Céu Consultório Consultório Especial Especial Feliz Feliz Descobrir Descobrir Antigo 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 Devo 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 Conjunto 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 Talento 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 Valor 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 Fronteira 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 Servir 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 Escravo 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 Elogio 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 Reduzir 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 Antigo Antigo Devo Devo Conjunto 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 Talento 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 Valor 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 Efronteira Fronteira Servir Escravo Escravo Elogio Elogio Reduzir Reduzir Aceita 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 Educar 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 Graduado 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 Público PÚBLICO SEGUE SEGUE MANEIRA 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 MASANTE MASANTE EQUILIBRAR 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 FRAMENTA 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 SILÊNCIO 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 EDUCAR GRADUADO GRADUADO PÚBLICO PÚBLICO SEGUE 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 MANEIRA MANEIRA MASANTE 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 EQUILIBRAR 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 SILÊNCIO SILÊNCIO NÓS 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 RIQUEZA 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 em Amplo Amplo Aluno 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 Entre Entre Agulha 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 Muito 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 Possivelmente 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 Sair 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 Nós Nós Riqueza 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 Em Em Amplo Amplo Um Aluno Patrick Aluno 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 Com Aluno Aluno Muito Possivelmente Possivelmente Sair Sair A futuro A futuro A futuro A futuro Costa 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 A área A área A área A área Poder 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 Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Personalizadas 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 Tratar 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 Exemplo 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 Escopo 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 Quadra 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 Futuro Futuro Costa Costa Área Poder 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 Meio Ambiente Meio Ambiente Personalizadas 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 Tratar 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 Exemplo 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 Escopo 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 Quadra 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 Marca 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 Legal 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 Inseto 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 Nunca 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 Reparar 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 Que diz respeito Que diz respeito Que diz respeito Que diz respeito Trabalhos 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 Emprestar 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 A principal A principal A principal A principal Repolho 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 Marca Marca Legal Legal Inseto 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 Nunca 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 Repar 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 Que diz respeito Que diz respeito Que diz respeito Trabalhos Trabalhos Emprestar Emprestar A principal A principal Repolho Repolho Acima 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 Operar 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 Maravilha 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 Juntes 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 Seguem 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 Através 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 História 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 Embrulho 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 Peso 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 Estúpido 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 Acima Acima Operar Operar Maravilha Maravilha Junte-se Junte-se Cego Cego Através Através História História Embrulho 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 Peso Peso Estúpido Estúpido Aposta 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 Mobília 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Respiração 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 Justa 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 Conversação 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 Relação 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 Ladra-o 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 Senhor 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 Señor Senhor 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 Câmpu 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 Campo Aposta Aposta Mobília Mobília O suficiente O suficiente Respiração Respiração Justa Justa Conversação Conversação Relação Relação Ladra-o Ladra-o Senhor Senhor Campo Campo Fundição 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 Ansioso 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 Morto 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 Certo 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 Pauzinho 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 Troca 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 Perder-se 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 Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar, costumeiro, 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 século, século. Século, século, fundição, fundição, ansioso, ansioso, morto, morto. Certo, certo, pausinho, pausinho. Troca, troca, perder-se, perder-se. Em outro lugar, em outro lugar, costumeiro, costumeiro, século, século. Efeito 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 Amostra 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 Efeito 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 Aviante Aviante Altura 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 Casamento 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 Educado 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 Proveja 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 Levantar 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 Aparecer 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 Efeito Efeito Amostra Amostra Atrás Atrás Aviante Aviante Altura Altura Casamento 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 Educado 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 Proveja Proveja Levantar 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 Aparecer Aparecer Depressivo 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 Palácio 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 Em Vez Em Vez Em Vez Em Vez Fisica 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 Funcionários 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 Rápido 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 Dobre 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 Cintura 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 Cimente 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 Depressivo Depressivo Palácio Palácio Em vez Em vez Física Física Básico Funcionários Funcionários Rápido Rápido Dobra Dobra Cintura Cintura Semente Semente Surpresa 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 Trovão 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 Menor 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 Difícil 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 Reis. Informar. 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 Desapontado. 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 Perceber. 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 Peça. 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 Em voz alta. Em voz alta. Em voz alta. Em voz alta. Surpresa. Surpresa. Trovão. Trovão. Menor. Menor. Difícil. Difícil. Raiz. Raiz. Informar. Informar. Desapontado. 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 Perceber. Perceber. Peça. Peça. Em voz alta. Em voz alta. Resposta. 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 Já. 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 Acidente. 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 Multiplicar 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 Nomear 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 Consertar 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 Diligente 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 Talvez 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 Importante 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 Polo 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 Resposta 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 Já 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 Acidente 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 Multiplicar 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 Nomear 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 Concertar Nomear Concertar Consertar Consertar Diligente Diligente Talvez Talvez Importante Importante Polo Polo Truque 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 Vários 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 Falta 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 Muito pequeno Muito Pequeno Muito Pequeno Muito Pequeno Muito Pequeno Sentido 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 Começar 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 Promessa 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 Comfortável 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 Confortável Abaixo 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 Adormecido 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 Troque Troque Vários Vários Falta Falta Muito pequeno Muito pequeno Sentido Sentido Começar Começar Promessa Promessa Comfortável Comfortável Abaixo 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 Adormecido Adormecido Inferno 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 Temperatura Enganar Enganar Voz 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 Duvida 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 Contato 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 Difundido 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 Inteligente 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 Polo 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 Inferno 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 Balanço Balanço Temperatura 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 Enganar Enganar Voz Voz Inteligente Inteligente Polo Polo Golpe 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 Server 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 Liberdade 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 Cancelar 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 Honra 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 Tímido 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 Minguén 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 Calor Calor Comunicar 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 Grosseiro 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 Golpe Golpe Ferver Liberdade Liberdade Cancelar Cancelar Honra Honra Tímido Tímido Ninguém 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 Calor Calor Comunicar 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 Queimar 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 Que vale a pena? Que vale a pena? Que vale a pena? Necessário 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 Plano 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 Expressar 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 Ninho 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 Respeito 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 Mastigás 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 Especialmente 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 Que vale a pena? Que vale a pena? Necessário. Necessário. Plano. Plano. Expressar. Expressar. Nenhum. Nenhum. Respeito. Respeito. Mastigar. Mastigar. Especialmente. Especialmente. Bocejar. 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 Revisão. 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 Anunciar. 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 Evitar. 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 Fócu. 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 Classificação. Classificação 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 Fluxo 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 Faz 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 Frase 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 Dívida 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 Bocejar Bocejar Revisão 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 Anunciar Anunciar Evitar Evitar Foco 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 Classificação 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 Fluxo Fluxo Faz 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 Frase 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 Dívida 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 Asa Sivadão 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 Aldeia 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 Pressione 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 Diminuir 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 Remover 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 Ate 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 Corredor 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 Manga 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 Dobrar Dobrar Asa Asa Cidadão Cidadão Aldeia Aldeia Pressione Pressione Diminuir Diminuir Remover Remover Ate 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 Corredor Corredor Manga Manga Acordado 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 Luta 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 Propósito 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 Companheiro 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 Arco 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 Facto 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 Milhão 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 Masculino 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 Trimestre 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 Rico 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 Acordado 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 Luta 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 Termino Principal Propósito Amor Dizende Comunista Romano É Duas Comunista Comunista Certo Dovor Acordado Instint irrelevant FACTO MILHÃO MILHÃO MASCULINO MASCULINO TRIMESTRE TRIMESTRE RICO RICO POEMA 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 CONCURSO 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 CULPADO 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 DE VÁRIAS DE VÁRIAS DE VÁRIAS DE VÁRIAS DE VÁRIAS MENTE 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 De fato De fato De fato De fato Lixo 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 Laecona 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 Lacuna Charme 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 La 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 Poema Poema Concurso Concurso Culpado Culpado De várias De várias Mente Mente De fato De fato Lixo Lixo Lacuna Lacuna Charme Charme Lá Lá Juventuse 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 milhares 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 sofra 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 perez 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 océano 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 em vez de 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 momento 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 jornal 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 sentindo sentindo-me travesseiro 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 juventude 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 Melhor Melhor Sofra Sofra Parece Parece Oceano Oceano Em vez de Em vez de Momento Momento Jornal Jornal Sentindo-me Sentindo-me Travesseiro Travesseiro Imagina 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 Lidar 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 Desajo 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 A A A A A A A Discutir 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 Crio Problema 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 Pertencer 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 Significar 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 Anjo 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 Imagina Imagina Lidar 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 Desejo 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 A A Discutir 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 Crio 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 Problema 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 Pertencer 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 Significar 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 Anjo Anjo Experimentar 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 Tribunal 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 Picante 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 Região 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 Comprimido 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 Pele 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 Apesar 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 Areia 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 Limora 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 Alarme 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 Tribunal Tribunal Picante Picante Região Região Comprimido 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 Pele Pele Apesar Apesar Areia Areia Demora Demora Alarme 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 Algum lugar Algum lugar Algum lugar Algum lugar Algum lugar Romântico 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 Machucar 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 Hábito 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 Honesto, 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 imposto, imposto, imposto. Escavação, 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 curioso, curioso. Estômago, estômago. Estômago Algum lugar Algum lugar Romântico Romântico Machucar Machucar Hábito Hábito Documento Documento Honesto 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 Imposto Imposto Excavação Excavação Curioso Curioso Estômago 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 Cebola 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 Admitem 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 Trigo 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 Pó 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 Vizinho 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 Vela 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 Colina 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 Viagem 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 Redação 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 Cebola 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 Admitem 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 Trigo Trigo Pó Vesco 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 Po Vesco Pó Pó Colina Viagem Viagem Redação Redação Comparecer Comparecer Universidade 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 Solo 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 Personagem 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 Adulto 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 Roubar 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 Cunitar 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 Rejão 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 Carpinteiro 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 CREPINTEIRO GESTO 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 ELEMENTAR 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 UNIVERSIDADE UNIVERSIDADE SOLO SOLO PERSONAGEM ADULTO 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 ROUBAR ROUBAR CUNITAR CUNITAR RAZÃO RAZÃO CREPINTEIRO 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 GESTO GESTO ELEMENTAR 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 COMPLICADO 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 joalharia esforço multidão 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 ainda 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 recuperar 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 reunçar reunçar confiar em confiar em confiar em confiar em ferro 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 carteira 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 complicado complicado joalharia 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 esforço esforço multidão 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 ainda 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 recuperar 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 reunçar reunçar Confiar em Confiar em Ferro Ferro Carteira Carteira Início 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 Natureza 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 Impressionar 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 Aventura 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 Brilho 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 Convidado 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 Diferente 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 Lama 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 Registro 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 Prêmio 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 Prémio Início Início Natureza Natureza Impressionar Impressionar Aventura Aventura Brilho Brilho Convidado Convidado Diferente Diferente Lama Lama Registro Registro Prémio Prémio Falhou 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 Espero 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 Animado 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 Perfeito 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 Deserto 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 Castelo 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 um negócio pedir emprestado templo inimigo 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 falhou falhou espero espero animado animado perfeito perfeito deserto deserto castelo castelo um negócio um negócio pedir emprestado pedir emprestado templo templo inimigo inimigo trabalhos 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 torção 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 lavanderia 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 guerra 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 jota 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 prática 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 tempestade 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 perigo 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 preguiçoso 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 escalar 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 trabalho trabalho torção torção lavanderia lavanderia guerra guerra rota 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 prática tempestade tempestade perigo perigo preguiçoso preguiçoso escalar escalar ângulo 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 diário 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 caridade 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 Tal 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 O 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 Rabo. Aplique. Aplique. Despertar. Despertar. Doença. Doença. Adicionar. Adicionar. Igual. Igual. Apertar. Apertar. Lei. Lei. Senhor. Senhor. Em dobro. Em dobro. Rabo. Rabo. Louco. 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 Desenvolve. 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 durante 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 retorna 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 resultado 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 continuar 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 maconha 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 explicar 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 salve 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 Desenvolve Campanha Campanha Grande Grande Retorna Retorna Resultado Resultado Continuar Continuar Maconha Maconha Explicar Explicar Salve Salve Vermelho 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 Adolescente 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 Quando Droga 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 Surdo 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Bastante 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 Pouco 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 Língua 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 Gramática 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 Vermelho Vermelho Adolescente Adolescente Quando 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 Droga Droga Surdo 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Bastante 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 Pouco Pouco Língua Língua Gramática Gramática